No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o Janderson, o novo atacante do Grêmio, anunciado hoje à tarde. Vamos mostrar aí alguns lances do jogador, porque tem muita gente que não conhece e já está falando mal, né, criticando o jogador sem conhecer. Vamos ver algumas jogadas dele no decorrer aí da sua carreira, que por enquanto é nova, né, é uma carreira nova, tem 22 anos o jogador. Mas quero lembrar também a vocês, gurizada, que o vídeo está sendo aí patrocinado pela OneXBet, que é o melhor site de apostas para vocês fazerem aí um dinheiro, né, gurizada? A OneXBet está liberando um cupom com 130%, isso mesmo, gurizada, vocês vão lá, depositam no seu primeiro depósito, depositou 50 reais, vocês vão ter 130 reais de bônus aí para vocês conseguirem apostar no que vocês quiserem, jogo de futebol, jogo de golfe, de tênis, de basquete, qualquer coisa, mano. Então vai lá, na OneXBet, link na descrição, cupom NOTEG1, o mesmo que está aparecendo na descrição, beleza? Gurizada, vamos então ver os lances de Janderson, novo contratado, novo, deixa eu botar mais para cá, aqui, beleza? Bora lá. Novo contratado jogador do Grêmio, bora assistir. Janderson Como eu falei, como eu falei no outro vídeo, né, gurizada, ele é um jogador novo, que é um jogador bem veloz, um jogador que chuta bem, ele finaliza bem. Cara, muita gente está falando mal, né? Muita gente está falando mal aí de Janderson, sem conhecer ele antes. E é outra coisa, sem ele ter tido tantas oportunidades em um time grande como o Grêmio, né? Então a gente vai ver esse jogador ser lapidado aqui no Tricolor. Janderson. Ponta direita ali, ó, aquele foi a assistência dele. Ele jogou muito na copinha quando surgiu o comentário aí do Rodrigo Marques. Teclas Daniel, salve, salve, também está acompanhando aqui a live. Lembrando que a gente faz lives na buia, está agressado todos os dias para quem está aí vendo o vídeo no YouTube. E Janderson, ele é muito liso, né, cara? É um jogador muito liso. Eu acho que o Grêmio, eu acho que ele faz muito bem o estilo de jogador que o Grêmio traz, né? Ele faz bem o estilo do... o estilo de jogo do Grêmio. Então, eu acredito que ele vá fazer bem a função, né? Ele é um jogador... Cara, eu, para mim, do que o pouco que eu conheço o Janderson, eu já acho ele melhor que o Alisson. Me desculpa quem for contrário, até o Teclas está aqui. Agora, o Teclas está aqui e eu até queria ver. Ô, Teclas, o que tu acha do Alisson? O Teclas, que é São Paulino, tem um canal aí do São Paulo. Brabo demais o conteúdo dele, para quem está aqui no YouTube vendo o Grêmio. O Teclas Daniel é o cara do São Paulo. E, cara, o Alisson está indo para lá e eu vou falar, velho. Alisson não é nada demais, cara. Ele é um cara que tenta, 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 tenta e nunca faz nada, velho. Tá ligado? Tipo assim... Sabe? É aquele jogador que joga, 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 lá de vez em quando faz um gol. Mas é um cara que erra mais do que acerta, entendeu? Então, eu acredito que o Janderson, sim, é um jogador que vai ser lapidado. É um jogador que tem mais potencial. É um jogador que é ali na frente do gol. Tenho certeza que ele não vai errar, como o Alisson errava tantas e tantas vezes. Ele é o Pablo, né? Eu não aguento. Ó, o Teclas falou. Horrível, irmão. Não gostei. Achei horrível. Então, cara, nem os São Paulinos, né, que receberam aí o Alisson agora, estão concordando e estão gostando dessa contratação. Nem eles estão acreditando. E a gente aqui, né, no Grêmio, tinha vários que ainda, sempre acreditando, acreditando no Alisson. Mas, cara, não tem como. Alisson não dá, gurizada. Então, manos, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o teu like, te inscreve no canal que está vindo aqui pelo YouTube. E estamos ao vivo na Booyah todos os dias. Inclusive, agora, quando está vendo esse vídeo, devemos estar por lá. Mano, a gente joga, a gente faz react, a gente conversa, faz uma resenha monstra. Então, vai lá e me segue. Booyah.live barra no tag. Valeu, gurizada.